Vou contar pra vocês o que eu achei do produto de verdade Bem, vamos lá O produto diz que você pode ficar com ele liso Que ele mantém o efeito liso por 7 dias Bem, eu não sei se alguém vai ficar 7 dias sem lavar a cabeça Eu sei que eu não tenho como Ele não é pra você ficar os 7 dias sem lavar cabelo Não! Você pode lavar a cabeça nesses 7 dias Ele só vai permanecer Ele vai deixar os seus fios mais lisos Durante 7 dias Você não precisa usar ele de novo Você pode lavar seu cabelo normal Secar normal, que foi o que eu fiz Eu fiquei 3 dias depois de ter experimentado ele Quando eu usei, eu fiz a escova conforme manda o produto Você usa só ele, não precisa mais nada Aí você faz a escova, passa a prancha Ele ficou bem lisinho, ficou super ultra mega lisinho Mas eu queria mostrar pra vocês o resultado depois de lavar, claro Lavei o cabelo normal, shampoo normal, creme normal E aí usei esse livinho que manda você deixar agir de 5 a 10 minutos Que é assim, mais ou menos o tempinho que eu tô Eu desembaracei ele com esse pentinho fino Que aí já dá uma esticadinha nessa raiz braba Ele tem um cheirinho delicioso É um cheirinho assim, doce Vou secar ele com escova Eu não faço uma escova assim, uau, lá, grandes coisas Lógico que não é a mesma coisa do que fazer no salão E vamos ver qual vai ser o resultado com a minha escova Vamos ver se vai facilitar Uau, agora a raiz, ó como é que tá, ó A raiz ficou bem lisinha também Assim, eu não tenho habilidade com escova Eu tenho tendinite pra piorar a minha situação, né Então assim, não dá pra fazer uma escova Tanto que as pontas, ó, elas ficam assim Mais espigadas, né, tá vendo? Mas eu dei uma ênfase bem forte na raiz Que é o que realmente, assim Eu gosto de esticar o cachinho, entendeu? A ponta dele não me incomoda o cachinho Eu até gosto de uma pontinha cacheadinha Mas eu vou fazer a prancha agora, né Pra ele ficar bem lisinho Pra ver qual vai ser o resultado E ver assim, se isso vai me facilitar no dia a dia, né Porque é um livinho Então assim, eu já achei prático na hora de usar É prático, é Você pode lavar a cabeça normal, né E aí depois passa o livinho Quantidade normal que a gente usa, né Dá aquela desembarassada Penteei com pente Deixei secar um pouquinho Não precisa retirar, né Dei a escovada do meu jeito, né Porque se eu precisar usar Sou eu que vou usar em casa, né Então dei a escovada do jeitinho que dá E agora eu vou passar a prancha Pra ver como é que ele vai ficar E aí Ficou bom, né Eu gostei também Gente, o produto facilita muito Facilita o quê? Facilita a gente a fazer a escova E a passar a prancha Eu passei com muita facilidade Muita mesmo Então assim, em 10 minutinhos O cabelo já está lisinho A minha raiz O meu cabelo já está sem progressiva Mesmo há muito tempo Ou seja, ele está muito enroladinho A minha raiz é onde eu tenho mais dificuldade Em fazer a escova e fazer a prancha E aqui, ó Eu não senti dificuldade Essa parte aqui, ó Ela já fica bem, mas bem enroladinha Eu acho que ele esticou bem Tá vendo? É uma parte que dificilmente Eu consigo esticar bem O produto, ele facilitou pro cabelo Ficar justamente assim, ó Lisinho Ele está super macio Super macio Eu não vou aguentar ficar muito tempo sem lavar Mas eu vou querer lavar Pra ver o efeito dele Eu lavo a cabeça dia sim, dia não No máximo dois dias Porque senão a minha raiz, ó Ela fica oleosa Então se eu ficar dois dias sem lavar o cabelo Meu cabelo já está assim Gritando de tanto óleo na raiz Mas também, quando a gente acaba de escovar E de passar a prancha, ó Ele está super lisinho Super macio Então o que eu vou fazer? Eu vou lavar o cabelo Não hoje Mas eu vou lavar o cabelo E volto aqui pra mostrar pra vocês Como é que ele secou Por quê? Porque a Labela Liss promete sete dias Com efeito liso, né? Então vamos ver como é que ele vai ficar Depois que eu lavar de novo Ok? Aí eu mostro aqui Voltei Ó Ó o cabelinho Eu fiquei três dias e lavei a cabeça O meu cabelo Quem me acompanha sabe Eu já falei mil vezes Que o meu cabelo ele é assim Um miojinho Desde a raiz Até a pontinha Ele é um cachinho bem apertadinho Mas bem apertadinho mesmo Eu faço progressiva já tem bastante tempo E a minha progressiva Ela já venceu faz alguns meses Nos últimos meses Quem me acompanha aqui no canal Até tem visto Porque eu tenho feito várias resenhas Daqueles produtos que agem no banho No chuveiro mesmo Pra facilitar a escova, a prancha depois Ele secou bem mais liso Do que ele seca normalmente O efeito liso nele Ele ainda manteve mesmo depois de lavar Então assim Cumpra o que a marca promete Que são sete dias de cabelo liso Mesmo você lavando o cabelo Você pode lavar normal E esse efeito liso ele vai ficar prolongado Por até sete dias Então assim Gostei bastante Foram três dias Que ele ficou no meu cabelo Bem lisinho Escorridinho Mas escorridinho A gente sempre fica com aquilo na cabeça Será que foi por causa da escova e da prancha? Porque assim Com a escova e com a prancha O cabelo já fica mesmo mais lisinho Independente do produto que a gente passe Você escovou Você pranchou O cabelo vai ficar mais lisinho Então eu fico doida pra lavar logo Pra ver realmente o resultado do produto A diferença do produto Então o sete dias lis da Labela Lis Ele realmente assim Cumpre o que promete Gostei bastante do resultado Já vai ser mais um produtinho Que vai virar queridinho Com certeza Labela Lis vem pra arrasar Vai estar com a gente no EBSA desse ano E vocês vão poder conferir Todas essas novidades maravilhosas Bem de pertinho Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o joinha aí Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E acompanha aí em todas as redes sociais Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau